Hoje eu vou ensinar um bolo de milho fácil e rápido de liquidificador Ele é rápido Coloque 1 xícara de chá de leite 240ml Coloque 1 terço de óleo O óleo vai dar umidade Acrescente 2 colheres de sopa de manteiga Posso usar margarina? Acrescente 4 ovos Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Para não perder as próximas delícias Coloque 1 xícara de chá de açúcar Todo no liquidificador Acrescente 1 latinha de milho verde sem água da conserva Se você gosta de milho, clique no gostei Comenta aí se prefere bolo de milho ou fubá Acrescente os primeiros ingredientes Depois eu vou dar uma batida E depois eu volto para acrescentar o restante Bateu essa primeira parte Coloque 1 xícara e meia de farinha de cuscuz Coloque toda de vez e bata E 1 colher de sopa de fermento Bateu bem Acrescente 1 colher de sopa de fermento E misture Misture, coloque na forma Coloque a forma Coloque na forma Untada com manteiga Se quiser polvilhar farinha de trigo pode polvilhar Se quiser polvilhar farinha de cuscuz, fubá, pode polvilhar também Mas eu prefiro polvilhar açúcar, tá bom? Que você pode despejar aqui dentro E logo em seguida você já pode levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Por uns 40 a 45 minutinhos, tá bom? Quando ficar douradinho na parte de cima, você faz o teste do paletinho Saiu sequinho, já tá bom Deixa eu só raspar aqui o liquidificador Família do Nando, olha só que bolo mais lindo tá aqui, ó E aquele já tá levemente morninho, eu já tirei já tem um tempinho do forno Você vem com uma faquinha, passa ao redor e depois é só tirar da forma Ó Maravilha de bolo Família do Nando, esse bolo aqui tá bom Ele tá surreal de perfeito Ele tá úmido, ele não tá aquele doce enjoativo Ao mesmo tempo que ele tá úmido, ele tá levemente fofinho Ele tá gostoso, com gosto de milho Tá perfeito, podem fazer que vocês não vão se arrepender Beijinho na pontinha do nariz Não esquece de compartilhar essa maravilha Amo demais todos vocês E se você fizer essa receita, posta uma foto no Instagram E me marca Eu sou Nando Andrade Nando com 1 no final Tchau e até a próxima Hum, nossa, tá muito bom Tchau 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 Tchau